É tudo nosso! Aí comunidade! Amor Família Sui Branco! Da Inagir Gavila Isabel! Se lembrar a alegria de viver na eternidade Nos braços desse povo do Israel Colimbo para Vila Isabel É amém, é axé, se arapa revoé Eu levo fé na minha vila Meu samba já virou religião Herança na raiz do nosso chão É amém, é axé, se arapa revoé Eu levo fé na minha vila Meu samba já virou religião Herança na raiz do nosso chão Eu vi no toque do tambor Seu canto me chamou Na festa da raça Sou Dionísio no cortejo popular Pra felicidade semear E agradecer A fartura da colheira Renovar A esperança Onde o sol É grande na lua cheia A luz que me guia É fé que não cansa Tem padroeiro pelo mundo inteiro No coração de cada fiel Sagrada igreja Também é terreiro No alto do morro pertinho do céu Tem padroeiro pelo mundo inteiro No coração de cada fiel No coração de cada fiel Sagrada igreja Também é terreiro No alto do morro pertinho do céu Chama o sanfoneiro A floresta Existe em tantos prazes A face verdadeira do país Celebrar A alegria de viver na eternidade Nos braços desse povo de gorel Glorito, maravilha, Isabel É amém, é axé Sarabá, é boé Eu levo fé Na minha vila Meu samba já virou religião É amém, é axé Sarabá, é boé Eu levo fé Na minha vila Meu samba já virou religião É amém, é axé Meu samba já virou religião Eu vi no toque do tambor Seu canto me chamou Na festa da raça Sou Dionísio, meu cortejo popular É tudo no laço Pra felicidade semear E agradecer A fatura da colheita Demorvar A esperança Quando o sol Reflete na lua cheia A luz que me guia É verde e não cansa Tem padroeiro Pelo mundo inteiro No coração De cada fiel Sagrada igreja Também é terreiro No alto do morro Pertinho do céu Tem padroeiro Pelo mundo inteiro No coração No coração De cada fiel Sagrada igreja Também é terreiro No alto do morro Pertinho do céu Chama o sanfoneiro Que tem festa Só na raia O São João Vai praia O Ninho casamenteiro Comanda o lugar Pula fogueira Pula fogueira Pula fogueira Lá no Pará Da Nossa Senhora O pranto de bola A devoção Na procissão de Nazaré A devoção Do boi-mum-par A paz de lança Dessa gente da floresta Existe em tantos Brasis A face verdadeira do país Cerebral A alegria De viver na eternidade Os traços Desse povo de Noé Glorindo para Mila e Isabel É a minha néxé Sarabá e Boé Eu levo fé Na minha vida Meu samba já virou religião Herança na raiz Do nosso chão É a minha néxé Sarabá e Boé Eu levo fé Na minha vida Meu samba já virou religião Herança na raiz Do nosso chão Eu vi, eu vi Eu vi O toque do amor Seu canto me chamou A beija da raça Sou Dionísio no cortejo popular Mas a vida é sujeira A felicidade ser real E agradecer A fatura da mulher Renovar A esperança Quando o sol Reflete na lua cheia A luz que me guia Refere e não canta Tem padroeiro Pelo mundo inteiro O coração de cada fiel Sacra da igreja Também é terreiro No alvo do morro Pertinho do céu Tem padroeiro Pelo mundo inteiro O coração de cada fiel Sacra da igreja Também é terreiro No alvo do morro Pertinho do céu Pode chamar Pode chamar É um safoneiro Que fez festa O São João Vai clarear Unir o casamento Comanda o lugar Pula fogueira Pula fogueira Lá no Pará Lá no meu presidente Dá pra se esforçar O campo que enrola É emoção É emoção A procissão que nasva É a devoção O boi no mar A vagelança Dessa gentil Na floresta Resiste Feitar nos Brasins A frase verdadeira Do país Celebrar A alegria é de mim, a fé da eternidade Nos braços desse povo de Moel Floripo para a vila Isabel É a meia, a ché, salabá, eu vou é E o meu amor, na minha vida Meu samba já virou religião Herança da raiz do nosso chão É a meia, a ché, salabá, eu vou é E o meu amor, na minha vida Meu samba já virou religião Herança da raiz do nosso chão Eu disse que eu vi, eu vi no clave do tambor Seu canto me chamou Vila! Salve, salve, Vila Isabel! É tudo nosso!